Desde que foi entregue o asfalto do Residencial Palestra em Rio Preto tem muitos problemas. Eu inclusive fui lá pessoalmente mostrar para você que está em casa toda essa situação. Bom, agora a prefeitura e a construtora responsável pela obra parece que entraram no acordo e a situação deve ser resolvida. Vanderlei mora no Residencial Palestra, um bairro da zona oeste de Rio Preto, há sete anos. O motorista conta que desde que se mudou, o asfalto é ruim, os buracos só aumentam e as despesas também. Todos os moradores aqui teve problema com roda, com amortissedor, escapamento de carro, olha o tamanho do buraco. Andar pelas ruas do bairro é tarefa de risco. Isso é a opinião de praticamente todos os que vivem aqui. Para quem já andou de moto aqui, já quase caiu muitas vezes, aqui é horrível. É impossível o carro passar nessa rua. Passar é danificar a suspensão e tudo mais. A situação está na justiça. Em 2012, a Prefeitura de Rio Preto entrou com processo contra a empresa responsável pelo loteamento, por conta do asfalto de má qualidade que foi usado no bairro. Mas para antecipar uma solução para o conflito e atender o quanto antes o direito dos moradores, o prefeito Edinho Araújo chamou os responsáveis para uma conversa e as partes entraram em acordo. Buscamos um acordo para que esse assunto não fique por muito tempo ainda na justiça, antecipando, portanto, a solução. 32 mil metros quadrados de asfalto vão ser recuperados nas ruas do residencial. Os moradores comemoraram. Sem dúvida, muito feliz. Sem dúvida, muito feliz. É uma decisão que a gente não aguardava que fosse sair tão rápido. Agora, o procurador-geral do município e o advogado da empreendedora responsável pela obra devem homologar este acordo na justiça, detalhando todos os critérios e o cronograma a ser cumprido. Certo é que até o dia 31 de agosto deste ano, os motoristas devem ter ruas em boas condições de tráfego por aqui. Agora é só esperar pelo fim da obra e a gente ter uma vida mais confortável. Uma conquista de todo o bairro e que levou tanto tempo para poder se transformar em realidade. E a gente gostaria de agradecer muito a imprensa que nos ajudou muito, batendo em cima dessa causa, cobrando com a gente ali. Eu tenho certeza que se não fossem vocês também, isso não teria ido muito além.